Fala galera, Jonathan Cavalcante na área e no vídeo de hoje a gente vai trazer a intensidade, a agressividade que o Ceará de Lúcio Gonzalez tem demonstrado ao perder a posse de bola. A gente vai ver alguns pormenores, alguns comportamentos que a equipe do Vozão demonstra quando perde a bola e aí tenta recuperá-la do adversário. Então, vamos juntos! A pressão pós-perda nesse início de trabalho do Lúcio tem chamado a atenção, a gente vai ver, o Richard perdeu a bola e vai ser o primeiro jogador a mudar o comportamento e vai influenciar os demais, o Nino salta, o Lima faz a cobertura, mais uma vez aqui, o Zé Roberto perde a bola e aí a pressão vem de todos os lados, vem com o Guilherme Castilho, vem com o Richard, a equipe do Santos consegue até tirar essa bola ali dessa pressão inicial, mas o comportamento está muito enraizado. O Bruno Pacheco salta a pressão no lateral da equipe do Santos, faz ele jogar para trás, fica sem opções de passe e induz o adversário nessa bola longa que aí você tem o Gabriel Lacerda e o Messias para recuperar. Mais uma vez, perdeu a bola, jogadores fazendo essa pressão, sendo agressivo, o Richard saltando pressão, o Guilherme Castilho saltando pressão e induzindo o adversário a jogar para trás. Faz o adversário jogar para trás, não deixa ele entrar no seu campo e aí a equipe vai subindo a pressão, vai tentando fechar as linhas de passe como faz muito bem o Zé Roberto e aí o jogador só tem essa bola longa para tentar alguma coisa e aí o Messias e o Gabriel Lacerda estão muito bem postados. Se você está gostando dessa análise, deixa o like porque é muito importante para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso alcance com o torcedor do Ceará, o torcedor do Vozão que está animadaço com esse início do trabalho do Lúcio Gonzalez. Mais uma vez a gente vai ver esse comportamento, perdeu a bola o Richardson, o Guilherme Castilho saltando pressão e aí a gente vai ver que o Santos consegue tirar essa bola, consegue tirar essa bola da zona de pressão. E aí o comportamento que a gente vai observar é o que? Do Richardson temporizar a jogada, do Richardson atrasar o ataque adversário em prol dos seus companheiros para que eles voltem para trás da linha da bola e a equipe se reorganize. E aí quando a equipe do Ceará se reorganiza, se posta defensivamente, aí fica mais difícil da equipe adversária progredir. Mais uma vez aqui o Bruno Pacheco perdeu a bola, ele já muda o comportamento, influencia os demais, o Ceará com muita gente no setor ali onde foi perdida a bola tirando a tranquilidade do adversário. Mas ainda assim o Santos consegue tirar essa bola da zona de pressão, mas o comportamento permanece, pressão, pressão a todo momento. O Richard pressiona, não conseguiu, ali agora vai temporizar a jogada, vai temporizar, vai atrasar o ataque adversário para os demais voltarem para trás da linha da bola. E aí assim a equipe se reorganizar e buscar retomar a posse de bola de novo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo, que é muito importante para que a gente possa ainda mais ampliar e difundir o conhecimento aqui dos padrões que a gente tem observado do treinador Lúcio Gonzalez. Vou deixar como sugestão dois cards aqui, o primeiro que a gente observou dos padrões táticos observados no jogo contra o Flamengo e outro das variações na saída de bola que o Lúcio tem implementado neste início de trabalho. A gente vai ficando por aqui, até a próxima e tchau, tchau. Tchau. Tchau.